Com a aproximação das eleições 2024, alguns locais de votação foram remanejados para outras localidades em Altamira. Os eleitores precisam ficar atentos dessas sessões. Eleitores da Escola Dom Clemente Geiger agora votam na Escola Estadual de Ensino Médio do Sila Almeida do Nascimento. Eleitores do Mário Santana agora votam na Escola Municipal de Ensino Fundamental José de Alencar. Eleitores do Anísio Shoa foram remanejados para a Escola João e Maria no RUC São Joaquim. Eleitores do Colégio Francisco Carneiro devem votar na Escola Nova Colina. Eleitores da Escola Getúlio Vargas votam no Colégio Evolução. Algumas unidades de ensino foram desativadas ou estão passando por processo de reforma. Por isso, os eleitores foram remanejados para outras áreas de votação. 398 urnas eletrônicas serão distribuídas para os municípios de Altamira, Brasil Novo e Vitória do Xingu, além de comunidades indígenas e ribeirinhas. Pronto, os nossos eleitores vão participar pela primeira vez com as urnas. Ele é modelo novo, que já tem o teclado touchscreen para os mesários, para os nossos mesários. E eles serão aqui em Altamira 287 sessões, em Brasil Novo 56 sessões e em Vitória do Xingu 55 sessões. E já com todas com urnas novas, o que faz com que agilize o processo de eleição. E a gente reforça também que a sequência de votos é vereador e depois prefeito. O primeiro turno para as eleições 2024 está marcado para o dia 6 de outubro, no domingo, onde a população vai poder escolher o representante de cada município, a partir das 8 horas da manhã até as 17 horas. Caso o eleitor não esteja com o título em mãos, pode baixar o e-título. Pronto, o e-título é um aplicativo que você pode baixar tanto no iOS como no Android, que você instala no seu celular e, dessa forma, você faz uma configuração básica, onde você forma seu nome, nome da mãe, nome do pai, alguns dados que o e-título solicita. Dessa forma, você tem o seu título na mão. Então, isso daí facilita muito para o eleitor que não sabe onde votar ou aquele eleitor que não tem ainda, não encontrou o seu título eleitoral em sua casa. E a gente reforça, por fim, também que o cartório eleitoral está aberto de 8 da manhã às 19 horas, nessa semana, nessa reta final para as eleições, e que nós temos o disco eleitor, número 148, para você sanar alguma dúvida. E o número 91, prefixo, 33468.000, que também você pode sanar qualquer dúvida em respeito do título de eleitor de vocês.